Olá meus amigos, tudo bem? Sejam todos bem-vindos para mais um novo vídeo. É manhã de segunda-feira, hoje é 8 do 11 de 2021. Encontro aqui nessa rua que antigamente era mais conhecido como Poço Frio, aí mudou o nome e hoje eu vou mostrar a tradicional Feira do Fumo que acontece aqui nessas imediações, todas as segunda-feiras. Você que não conhecia vai passar a ser conhecedor agora dos carros que vêm daquele sentido, do outro baile, passa aqui por essa feira, o movimento é grande. Aí vamos mostrar por aqui, ver se você se identifica com algum feirante, com alguma bola de fumo, algo desse tipo. Então vamos dar logo entrada aqui na tradicional Feira. Você já observa que hoje está bastante movimentada. E desde já peço a vocês, se gostarem do tipo de conteúdo e ainda não for inscrito no canal, inscreve-se no canal que isso vai me dar uma baita de uma força para que eu possa estar fazendo cada vez mais esse tipo de conteúdo. E aí boy, beleza? Então vamos que vamos, galerinha. Essa daqui é uma das entradas principais da tradicional Feira do Fumo. E aí, moral, beleza? E aí, já vendeu tudo? Já, já. Ah, muito bem. Os homens desenrolados. Valeu. Então vamos por aqui, galerinha. Bom dia, mestre. O senhor está comprando, vendendo? Vendendo. Está vendendo esses fumo bonitão aí, é? Está de quanto hoje o quilo? Está de R$0,80 tem aqui. R$0,80 é mesmo. Vai depender se o camarada estiver disposto. E mais o melhor que o senhor tem é qual? Esse aqui do meio? Esse aqui do meio. Aí é de quanto esse aqui? Isso aí é de R$12. R$12. Rapaz, é um fumo cheiroso, viu? Então, estou divulgando a feira e convidando a galera daqui das redondezas ou até de fora do Brasil. Tem comprador até de fora do Brasil. Sabia de fumo? O senhor sabe disso, né? Aí alguma pessoa interessada vem para cá, que funciona todas as segundas. Bom, galera, eu conversando aqui com o comerciante, ele disse que tanto vende fumo na casa dele ou quando não, traz aqui para a feira, né? Faz qualquer negociação. Qual é o nome do amigo? Cícero Santana. Cícero Santana. O senhor é de onde? Feira Grande. Feira Grande. Bem vizinho aqui de Arapiraca. Valeu, seu Cícero. Boas vendas aí para o senhor. Uma excelente negociação. Bem. Vou dar umas voltinhas aqui. Bom dia, bom dia. Eita, galera! Fumo aqui é o que mais tem. Você que gosta de um fumo bom, de boa qualidade, aqui você encontra, aqui nessa tradicional feira do fumo. E aí, mestre, beleza? Esse é o fumo? É. E esse aí está de quanto hoje? De R$5. De R$5. Ah, e esse é o mais barato? Você tem o mais caro? O mais caro é R$12. R$12, né? Então, a média de preço aqui é de R$5 a R$12, vai de aprender, né? E aí? Beleza. E o amigo... O amigo é daqui mesmo de Arapiraca ou da outra região? Feira Grande. Feira Grande. Mas em Feira Grande não tem esse tipo de feira lá, né? Vocês sempre trazem isso para cá, né? É só aqui em Craibas. Qual é o nome do amigo? Rafael. Rafael. Muito bem. Então, galerinha, se vocês quiserem um fumo de boa qualidade, procura o Rafael aqui, na tradicional Feira do Fumo, aqui na cidade de Arapiraca, ou se não, no... Icraibas. Icraibas, Alagoas. Valeu, amigo. Eita, galera. E aí, mestre, beleza? Tá vendendo isso aí? Não. Tá só olhando, né? E aí, amigo, beleza? Tá de quanto esses fumo aqui hoje? Vai valer? É um fumeiro. É um fumeiro, né? É. Aí a partir de quanto? É oito conto. Oito conto, né? Mas, para quem gosta do fumbum, dá para fumar até umas horas, não dá? Dá para fumar. Aí esses aí da frente, é tudo o mesmo valor? Esse aí é outro preço. É do vizinho, Alagoas. É doze reais. É, muito bem. Então, quer dizer que a pessoa com pouco dinheiro pode levar para casa uma bola de fumo, né? Fazendo investimento. Porque tem... Cento e cinquenta quantos reais é uma bolinha de fumo. E é, né? Olha, porque esse mesmo fumo que o senhor está vendendo de oito reais, né? Pode ser que daqui a um tempo ele se valorize mais ainda, né? Mais ainda. Aí é costume da galera aqui comprar e guardar para depois, quando pegar um preço maior, vender, né? E ganhar um bom dinheirinho, né? Tem vezes que vendem de dezoito e vinte. Tem vezes que vendem de dezoito e vinte. Mas no caso do jeito que esse fumo está aqui, é só pegar e guardar ou sempre tem que fazer mais algum processo para... Tem que virar, para terminar de curar. Ah, tem que virar. Ah, legal. Estou entendendo. Deixar fumo, o cara perde ele. Estou entendendo. Ah, quem não entende, se for só para guardar, pode perder o fumo, né? Tem que sempre estar fazendo... Ah, legal, legal. O fumo bom mesmo é dezessete. O fumo bom é dezessete reais. Dezessete, dezoito. Dezessete, dezoito. Dezessete é assim, mano. Eu estou entendendo. E esse mais segundo é dez, doze. O que não presta é cinco, seis. Cinco. O rapaz falou ali que tinha até de oitenta centavos, mas eu acho que ele estava brincando, não era? É, a bola que não presta, o cara deixa até na filha. Ah, estou entendendo. Só para não derrar para casa de volta, né? Só para não derrar de volta. Eu estou entendendo. Não presta, não presta, né? Pois está bom, mas valeu, obrigado. E aí, amigo, beleza? Estava vendendo, subprano. Vendeu o subset, pronto. O senhor vendeu o subset, foi? Vendeu nem para pagar nem a primeira educação. Ia, né? Para tirar a segunda. O senhor acha que o preço está sendo desvalorizado por qual motivo? É por causa da pandemia? Não, não. É porque eu acho que tem muito. Tem muitos... As pessoas estão vendendo bastante, embora que antigamente a Arapiraca se plantava mais do que hoje, né? É, eu estou aprendendo. Era dez vezes a mais. Beleza? Beleza. Tem mais o prantinho e tinha valor, e hoje não tem mais valor. É, pode ser, né? Muita gente plantando, né? Às vezes as pessoas estão deixando de fumar, não é? Então é assim mesmo. Pois é. E aí, amigo, beleza? A gente tem fumar aqui barato. A gente é obrigado a pagar pedágio para a prefeitura ainda. Eu estou entendendo. Paga quanto mais ou menos para vender uma bola dessa aqui, a pedra? Vendendo aqui oito bolas de fundo, está aqui muito de pedágio. É. É, é, é normal. É triste. É triste. É para o desenvolvimento da feira, eu acho, não? Que tem que comprar? Desenvolvimento, jamais. Jamais. A gente tem feito a situação aqui na feira do fundo, caótica para o nosso produtor. Certo, certo. E a gente tem que pegar e fiscalizar um negócio desse. É triste. Vocês acham que a prefeitura deveria olhar melhor assim para vocês, né? Tentar fazer alguma coisa melhor para que a gente trazia o fundo para vender aqui e já vende o preço barato. Eu estou entendendo. E a gente já passa da situação dessa aí e a gente vai pagar ainda a pedágio. É. Mas esperar que dias melhores virão. Rapaz, com dinheiro ali dentro do carro, fica bem. Os empresários tentam fazer dias melhores para a gente. Qual é o nome do amigo? Jair, Jair. Jair, muito bem, meu amigão. Valeu, obrigado aí pela nossa entrevista. Dá mais uma volta aqui. Pessoal ali negociando fundo para ver se sai negócio. Mas esperar que melhorando para um melhora para todos. E aí, amigo, beleza? Esse fundo bonito é do senhor? Está a partir de quanto? Um quilo hoje? O fuma está a partir de R$3,00 até R$10,00. Até de R$3,00 o senhor tem, é? Até de R$3,00 o senhor estava vendendo aí. Olha. O pessoal tem o meu, mas eu não conheço. Ah, esses fuma... O meu é esse aqui, ó. Sim. Ah, e esse aqui é a partir de R$5,00, é o que o senhor falou? É a partir de R$5,00 para frente. Esse aí. Esse aqui é de R$10,00, R$15,00 para frente. Pronto, então o fuma aqui é o que mais tem. Eu acho que quem cultiva o fuma e vende ele no varal, talvez, dependendo, ganha até mais, não dependendo se a safra não estiver boa aqui, as vendas. Do jeito que os homens das empresas, da sua, que estão fazendo aí com a agricultura, nós estamos tudo perdidos. E é, né? É porque a gente tem gasto na roda e quando traz para aqui é uma humilhação. Eu estou entendendo. Só quero comprar de graça. Só quero comprar de graça. E o pior é que o pai de família tem que vender, né? Porque necessita também. É que precisa, vive nisso aqui. É, tem que garantir o pão dos meninos em casa, né? Não é verdade? O que vocês pedem é que os empresários olhem com... Impagam e não explorem. Para melhorar os preços. É porque... Do jeito que vai, tenho certeza que o agricultor vai deixar de plantar, porque não aguenta. O insumo é muito caro. Eu estou entendendo. Quem não entende ver o fumo assim, não sabe o trabalho, né? O processo que dá para chegar assim, né? Aí, para chegar aqui e vender barato. Não é verdade? É. É uma humilhação. E nós recebe aqui, a pena dos compradores. Dos compradores. É. Prova a lança. É, então... O fumo desse, mais ou menos, aqui estava vendendo 5 pontos. 5 pontos, né? Aquela do que está ali, 3 reais. Aquela do que está ali, 3 reais. 3 reais. É, lamentável. Não foi tão bonito, né? Não foi tão... Beleza, 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 beleza. Eu estou entendendo, amigo. Então, esperar que os empresários mais sucedidos aí valorizem o comerciante e o plantador e não explorem, pelo menos nesse período de pandemia, né? Onde está todo mundo carente. Então... Valeu, amigão. Boas vendas aí para o senhor. E aí, amigão. Estão vendendo? Está com essa bola aqui. A cada conta é uma bola dessa. Cobrando 5 reais aí para ver o que é... 5 reais. Eu estava conversando ali com um rapaz, né? Que o pessoal não valoriza, né? Valoriza não. O homem do campo, né? Que trabalha tanto para deixar o fumo numa situação dessa. Porque quem não entende, acha que é fácil chegar e ver a bola de fumo assim. Mas não sabe o processo que leva, né? Para... Não sabe a despesa que vai chegar na internet. Uma despesa que chega é de 10 reais. 10 reais. Eles compram cheio de fumo, né? Os caras querem 3, 4 reais. É. Entendeu? A despesa que tem, né? É verdade. Está sem valor. Está sem valor. Está sem valor. Então, esperar que os comerciários mais ricos, né? Olhem melhor. As empresas. As empresas. A agricultura que está demais. Se eles não precisar alguma coisa, infelizmente vai chegar o ponto de parar, né? De parar. E esperar que eles irem na reportagem, quem sabe, Deus toque no coração deles. Exatamente. E eles dividam o lucro deles, que são altíssimos, com os demais, né? É. Uma coisinha, uma coisinha. É. É verdade. Aí, meus amigos. A feira aqui acontece todas as segunda-feiras. Bom dia, amigo. Beleza? Acontece todas as segunda-feiras aqui, nesse mesmo local. O que antigamente era lá em cima, na Avenida Norte, mais conhecida. E agora veio aqui para a rua de baixo. Aí está bem movimentado. É só ali o outro lado que tem um baita com congestão da mente. E aí, galera. Beleza? Bom dia, bom dia. Bom dia. E aí, já venderam como vocês? É. Venderam de quanto? É os homens do dinheiro aí, né? É. E é, né? Olha, a galera ali em cima está reclamando. Vocês estão comprando muito barato, viu? Tem que comprar mais caro para ajudar os meninos. Se não, Deus vai castigar. Eles são representantes da indústria, né? Não, eles compram para guardar. Ah, então eles estão comprando pelo preço justo, né? Ah, beleza. Ah, tá aí. É 5, 16, 17, 18, 20. Aí, esse aqui, ó. Tem tudo as empresas que só quer, ó. Só quer comprar mais. Só assim, ó. Tudo triste. Ei, mas você mesmo comprando fumo para guardar, ainda tem um processo que você sempre tem que estar ajeitando ele, né? Tem que estar ajeitando, de 6, 6, 20. E eu pensei que era só comprar e deixar guardado, mas não é. Sempre tem que estar virando. Eita, tá vendo? Mas o fumo bom é caro. O fumo bom é caro, né? O fumo bom é 20 reais e o povo não quer vender. Eu quero saber o fumo. Agora, a maneira é bem barato. É um ponção. O fumo é 20 reais e o povo não quer. Não quer, né? Não quer. Tá vendo? É complicado, né? E o povo não quer vender de 20. Não, não demora é 20 reais. Meião, vai... 3 reais. 3 reais. Traz para aqui no fim. Traz para vender aí. Tá bom. É, é verdade. Quem vende fumo de 20 reais, vai cortar outro. Beleza. Obrigado, boas vendas. Então, meus amigos, essa primeira parte eu vou finalizar por aqui. Espero que vocês tenham gostado, mas não saia daí, que em seguida já vai começar a segunda parte e última aqui da Feira do Fumo.